Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos fazer um passeio ali na Orla de Ponta Negra e aí eu vou levar vocês com a gente para mostrar algumas coisas, né gente? Estávamos em casa sem fazer nada e resolvemos sair para andar um pouquinho, para sair um pouco de casa e espalhar e ser, né? E aí a gente vai mostrar a vocês algumas coisas que tiver por lá, tá bom? Então gente, vocês gostam de tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal que é inscrito e vamos para o vídeo. E gente, chegamos aqui, estamos andando calçadão lá na Aparta Orla, já está tudo escuro, já está noite. Essa pista é de brinquedo. É de brinquedo? Tá certo. E a gente vai ver se encontra aqui o local que faz o sorvete artesanal. Se nós acharmos, eu vou mostrar a vocês. Ali tem a tapiocaria, é a casa da tapioca. Deixa eu vir aqui para mostrar para mostrar para vocês. E ali na frente, ainda está a decoração de Natal, né? A gente vai passar por lá para chegar para o cronoste de Estilo. Aqui fica a parte da pista onde passam os carros e aqui embaixo, ó, nessa partezinha aqui, para caminhar, para olhar as coisas, mas o mar mesmo fica só, olha, do outro lado. Olha aqui, é um túnel de luzes. Também tem neve, olha. Tem neve? É mesmo. É só para achar brinquedo, para achar outro. Deixa eu ver na foto. Chega lá no final e tem a árvore. E aqui tem o Papai Noel, com as reinas. E aqui essa árvore linda. Olha que linda essa árvore. Deixa eu botar a foto. Linda, linda, linda. Quer bater uma foto? Vamos bater uma foto? Aqui é assim, tem vários locais para fazer refeição, tem uns barzinhos também, bem movimentado assim. Aí aqui tem o Papai Noel, com o ro-ro-ro e tem mais algumas coisinhas aqui. Já está tirando foto. Aqui o boneco de Xundo e aqui no Feliz Natal. E a árvore. Encontramos aqui, finalmente, encontramos sorvete e gourmet, que é feito na hora, né? E vamos aqui ver como é que vai ser. Vamos agora pedir nosso... Aqui, olha, é fácil. Não está na baquina. Não entendo. Vamos pedir esse aqui de dois sabores. Espera aí, filho. Aí escolhe duas coberturas e dois recheios. É, mas é porque... Olha, Lucas, ele está fazendo o teu, olha aí. Nutella. Nutella. É, Renan, tudo isso aqui é o teu? Nutella. Tu pediu Nutella, foi? Não, não. A manchela está aqui, pede. É. É. E o outro. Esse é o teu, esse aqui é de mamãe. É de mamãe de morango. O seu tem morango também, ó. Ó, tá vendo? Bom. Tá vendo que estou meia, acredita? Bota o mendoim. Isso. Vou procurar o de futebol. Isso é o quê? É o sorvete. Nossa, esse branco é... Leite, é leite. Leite? É. É indiana. Ele está fazendo sorvete agora. Olha, Nutella com morango. Morango. Eu quero buscar a soroca. Eu quero o de futebol. Morango. Você escolheu morango aqui, por causa da sorvete? Não. É a cobertura dela. Tá vendo, Lucas? Tá virando sorvete já E mamãe já virou sorvete Vai botar o quê? O meu é gota de chocolate Ok? Você vai guardar, né? Eu quero um rodinho Obrigada Olha o meu Porque tá rolando Pra fazer sorvete Deixinho com banana e o resto é o quê? O resto aqui é o quê mesmo? É o meu, pra ajudar a pegar o dele Deixinho, banana É até o meu novelho Vamos ver se é bom, né? Mas vamos para a hora da verdade Pastel? Ah, não tem não, pastel Porque você sente o sabor da fruta mesmo E o meu foi só morango Tá gostoso, Lucas? É de que esse sorvete? Tudo tá proibido aí Morango Diga aí, é de que? Morango e Nutella Diga O IMM, né? IMM Tá gostoso? Mas não tem essas bolinhas aqui Chocobol É rabo Arrasou aqui no sorvete Esse aqui está belíssimo Agora nós vamos aqui Tem um monte de standezinho Com os trailers, né? De lanche E aí, gente Vai ver Gente, tem uns sanduíches Tem sanduíche de cor, amiga, ali, ó Sanduíche de cor Que legal Verde, vermelho, verde E aqui Ah, aqui tem pastel, amiga Cachorro-quente, pastel Aqui, ó De cor E aqui tem pastel E cachorro-quente Aqui, ó Eu quero esse daí Ah, eu quero o cachorro-quente Vamos ver quanto é Contra o cachorro-quente Cachorro-quente Acho que é doze É um ambiente bem aconchegante Tem a mesma sorvete que a gente sumou E o sanduíche também 10,5, né? Vou pegar, Luca! Vou pegar! Cuidado, Fico, para não cair. A gente foi uma tarde muito boa, né? A gente deu uma passeadazinha, um show, conversou um pouco, foi muito bom. E é isso. Estamos voltando já. Foi muito bom. Nós tomamos aquele cachorro quente, estava uma delícia. Enorme, nem aguentei comer tudo. E o sorvete também é muito bom, gente. Então, indico a vocês, viu? Quem quiser vir conhecer aqui o Natal, só vai ir na chapa. Depois a gente viu outros locais que tinham também. Eu não me recordo bem o nome, mas vou deixar aqui escrito o nome desses estandezinhos. E aí, gente, agora vem finalizar o vídeo. Nós estamos agora voltando para casa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí. E com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!